Servidores da saúde no Amazonas cobram do governo reajuste salarial de 30%. Hoje teve protesto aqui na capital, segundo a categoria, desde 2015 não houve nenhum aumento. Os servidores da saúde reclamam que a perda salarial por causa dos atrasos chega a 33%. Hoje a categoria cobrou um reajuste de 30%, sendo 18% para ser pago imediatamente e o restante até maio de 2019. O governo jogou muito baixo na primeira proposta na semana passada. Nós fomos para um patamar intermediário e agora o governo estuda aproximar um pouco desse patamar. Eles reivindicam também um plano de cargos, carreiras e remuneração. A saúde vem sendo massacrada, sem reajuste, sem investimentos, muito pelo contrário. Os escândalos de corrupção estão aí nos noticiários todos os dias. Então nós estamos reivindicando só basicamente as perdas que nós tivemos esse ano. Desde 2015 não houve reajuste salarial para os trabalhadores da saúde do Amazonas. Além desse reajuste, eles também querem um aumento no ticket alimentação. Existem vedações para a implementação de qualquer aumento por conta de existência de limites prudenciais e por conta também do período eleitoral. Isso deve ser analisado. Por volta das 11 horas da manhã de hoje, em protesto, os servidores fecharam o trecho da Avenida Constantino Nery no sentido bairro, em frente ao Centro de Convenções Vasco-Vasques. Os manifestantes chegaram a conversar com o secretário executivo da Suzã, mas até o momento não houve acordo. E no interior, a situação da saúde também preocupa. Em Parintins, funcionários da Suzã fizeram hoje um indicativo de greve para alertar o governo sobre a situação precária dos hospitais da cidade. Senhor governador, respeito sempre bom! Senhor governador, respeito sempre bom! Com quatro anos sem receber nenhum reajuste salarial, funcionários da Secretaria Estadual de Saúde promoveram no dia de hoje, em Parintins, uma manifestação para alertar o governo do Estado acerca da possibilidade da categoria fazer uma greve geral se a pauta de reivindicações que foi encaminhada ao governo não for atendida. Nós não queremos paralisar, nós não queremos fazer greve, mas se o que é preciso, nós vamos fazer. A concentração do movimento foi na Praça da Catedral, no centro da cidade, coordenada pelo movimento organizado dos funcionários da saúde do estado do Amazonas, MOTS. Depois, eles se dirigiram para a frente dos dois principais hospitais, onde durante 30 minutos, todos os funcionários da Suzã cruzaram os braços. A categoria não quer paralisar, tanto que a gente está negociando, mas a gente quer que os nossos pedidos, as nossas reivindicações sejam aceitas, sejam acatadas, que ele possa aceitar. Do contrário, uma paralisação poderá ser inevitável. E quem sofrerá com isso, quem sofrerá as consequências dessa possível paralisação será a população do estado do Amazonas. Depois de um buzinaço pelas ruas da cidade para chamar a atenção da sociedade civil para a pauta de reivindicação da categoria, os funcionários da saúde estiveram no Hospital Padre Colombo e terminaram aqui, na emergência do Hospital Regional João Fricomé. Eles disseram que quem vai decidir se a categoria faz ou não faz greve é o governo do estado. A temporada de cruzeiros está em alta aqui na capital. Hoje chegaram mais de mil turistas em um navio da Oceania. E a expectativa é de que até o fim do ano, mais 12 cruzeiros passem por aqui e movimentem a economia. O navio atracou no porto de Manaus por volta das sete da manhã. A bordo, mais de mil passageiros entre turistas e tripulantes. Eles foram recepcionados no ritmo do dois para lá e o dois para cá, o boi-bombar. Lanca veio de Porto Rico e se emocionou ao pisar nas terras amazônicas. Muito emocionada porque se cumprem sonhos de meninas. E poder visualizar estar em esta realidade são sonhos cumpridos. Eles fizeram um passeio pela capital, conheceram um pouco da culinária, foram às lojas e viram de perto alguns pontos turísticos do Amazonas. Essa turista americana se encantou com o Rio Negro. Sim, e foi maravilhoso. Só este ano, nove cruzeiros já atracaram aqui no porto de Manaus, onde mais de 11 mil turistas puderam conhecer a capital. A estimativa é de que até o fim de 2018, mais 12 navios possam passar por aqui. O navio chegando aqui, as pessoas saem para visitar. Você vê muita gente saindo aqui para a Amazônia. O principal produto que nós temos é a floresta. É a floresta, então eles vêm de tão longe para conhecer e movimenta muito a cidade. O MS Sirena ficou aqui na capital até às cinco da tarde. O navio, que veio das Ilhas Machal, na Oceania, partiu para Parintins e depois segue para o Ter do Chão, no Pará. O lindo que é este país é extraordinário. A gente é boa, mas as garotas são muito lindas. Uma creche que vai beneficiar 250 crianças foi inaugurada hoje, na zona norte da capital. A creche fica no conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo. São nove salas de aula, além de uma área para recriação, refeitório e até banheiros adaptados. Foi uma luta para a gente concluir essa obra. Ela está belíssima, muito bem equipada. Vai ser a nossa 15ª creche no município. Quando o prefeito Arthur começou o governo, tínhamos em Manaus uma única creche. Hoje nós temos 11 próprias e quatro creches conveniadas. O investimento foi de R$ 1,7 milhão e vai atender 216 crianças com idade de 1 a 3 anos. A expectativa é que até o meio do ano, outra creche seja entregue na zona leste da capital. É uma das zonas da cidade que mais precisam, no Armando Mendes. O prédio está quase pronto. Estamos finalmente de equipar o prédio, montar a equipe para a gente abrir essa também. No próximo bloco, o sargento Baleado, durante assalto a micro-ônibus na Zona Norte, morre na tarde de hoje. E no futebol, Manaus dá adeus à Copa Verde depois de perder do Pai Sandu em casa. A gente volta já. 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 Obrigado.